Com o início da Série B se aproximando, o Guarani continua com a reformulação dentro e também fora de campo. Na última sexta-feira, o clube anunciou o desligamento de Moisés Moura. O auxiliar, que vinha fazendo a função de técnico interino, dirigiu o Bugri nas últimas quatro partidas e somou duas vitórias, um empate e a derrota para o Mirassol na semifinal da Taça Independência. O nome de Moisés Moura chegou a ganhar força para seguir no cargo na disputa da Série B. Mas a avaliação interna foi de que o clube precisava de um nome com mais bagagem. Agora, Bruno Pivete, de 39 anos, é o principal nome para assumir o comando técnico da equipe Alviverde. Demitido da Chapecoense, o treinador deve ser oficializado nos próximos dias. Apesar de ter negado que a negociação esteja concluída, o superintendente Rodrigo Pastana sempre tratou a contratação de Pivete como prioridade. Dentro de campo, a diretoria também segue firme no mercado em busca de novos reforços. O departamento de futebol trabalha agora para anunciar até 12 jogadores antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Matheus Bueno, que estava no Gil Vicente, e o atacante João Vitor, ex-portuguesa, já estão treinando com o elenco. Agora, a intenção do clube é trazer mais um goleiro, três laterais, dois zagueiros, dois volantes, um meia e um atacante. Já sobre as renovações, uma permanência é certa, a de Bruno José. O Bugre entrou em um acordo com o Cruzeiro e prolongou o contrato de empréstimo do atleta até o final da temporada. Eu fico muito feliz por ter renovado com o Guarani, é um clube que me abriu as portas, que confiou no meu trabalho e me sinto muito honrado de vestir essa camisa de peso no Brasil. Eu me sinto em casa, até falo com a minha família, que aqui virou minha casa também, então isso ajuda dentro de campo, fora de campo também. Cada um aprende com o outro. Feliz pela oportunidade, o atacante também comentou sobre seu desempenho com a camisa alviverde. Eu quero sempre estar ajudando o Guarani, né? Eu sou uma pessoa que me cuido, que dou a vida em treinos, em jogos e vai ser assim até o final da temporada. Trabalho, né? Nada como um dia após o outro dia, né? Então eu busco sempre estar evoluindo de todas as formas, como eu disse, para poder ajudar o Guarani a ter uma ótima performance dentro de campo. Por outro lado, quem não segue no Guarani é o meia Giovanni Augusto. O próprio atleta pediu a liberação ao clube e deve reforçar a equipe do Vitória. Já a situação de Jamerson segue indefinida. Além das propostas de Santos e São Paulo, agora foi a vez do Coritiba entrar na disputa. O coxo ofereceu 7 milhões de reais e dois jogadores de empréstimo. Sem acordo pelo meia Regis, o atacante Fabrício Daniel e o volante Bernardo são os prováveis atletas incluídos na transação, caso Bugri aceita a proposta por Jamerson. Vamos pegar pelo fim Jamerson no Coritiba. É a proposta que mais agradou o Guarani, porém, o Guarani quer o Regis. O Coritiba topou a parada colocar o Regis e também o Fabrício Daniel, pagando 70% do salário. Acontece que o Regis não tem a pretensão, não quer vir para o Guarani, porque tem a pretensão de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Coritiba ofereceu o Bernardo. Esse Bernardo é um segundo volante, 21 anos, recém saído do Sub-20. Muito diferente do peso que tem o Regis. E aí o impasse está exatamente nesse aspecto. Guarani tentando convencer o Regis a aceitar a proposta para jogar pelo Guarani. E o Regis querendo disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse Fabrício Daniel que está cotado para vir é bom jogador, hein? Esse está fechado. Centroavante, beirada também, faz as duas funções. Acompanhei a trajetória desse jogador no Mirasol. No próprio América Mineiro, sempre me deixou uma boa impressão. Agora, fiz um comentário agora há pouco no programa Nossa Área da Rádio Bandeirantes. Começa todo dia, das 11h30 até o meio-dia. Um noticiário compacto, bacana, bem chuto. E você que está nos vendo, atualize-se. Todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, o CH que apresenta o Nossa Área. E o meu comentário foi o seguinte, né? É engraçado até. O Jamerson estava no Paraná, no Azuris. E o Azuris disputa qual campeonato? O Paranaense. E jogou contra quem? Entre outras equipes, contra o Curitiba. E todo mundo lá marcou toca, todo mundo comeu bola. Ninguém viu o Jamerson. Não seria muito mais fácil o Curitiba no mesmo estado? Time grande do estado, né? Ah, mas não teve na Tigrão a projeção que ele teve no Guarani. Mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Como que o Guarani viu? Vai, se não teve projeção, por que o Guarani foi buscar? Esse é o trabalho de garimpagem. Faltou sensibilidade. Isso aí é o Rodrigo Pastana. Tem que dar méritos a ele. 400 mil reais foi o que o Guarani pagou por 50% dos direitos econômicos. Pastana e equipe, né? Então você tem um olheiro, você tem que ter relacionamento. Então tem um moleque arrebentando lá no interior do Piauí. Você tem que ter um cara no interior do Piauí pra ir ver o cara. Foi o que o Guarani fez. Ó, tem um lateral esquerdo lá, leva a jeito e tal. Pô, quando contratou, a gente acompanha futebol aqui diariamente. Falei, ó, eu não me lembro do jogador, não vi, não acompanhei a Miúde e o campeonato paranaense. Vamos aguardar pra ver e tal. Segunda partida do cara, falei, ó, o cara é bom de bola. Já vimos. Agora o Curitiba jogando contra o cara, turno, retorno e vai, volta. E não viu, agora quer levar, vai ter que botar dinheiro nos cofres do Guarani aí. E é uma perda, né? É uma perda pro Guarani. Mas nós entrevistávamos o Pastana na última sexta-feira. E quando perguntado por você qual a expectativa que ele tinha, de quantos poderiam ficar daqueles que estavam de saída... Três. Três, que era o Jamerson, o Giovanni Augusto e o Richard Rios, ele falou assim, eu me daria por satisfeito se um ficasse. Se um desses três conseguirem permanecer, de conseguir com que ele permaneça, um deles, eu já vou me dar por satisfeito. Então não tá muito otimista com permanência desses jogadores, o Pastana. É a informação que a gente tem que o Jamerson está com 90% da sua transferência fechada com o Curitiba. Só que tem um detalhe, estão saindo jogadores importantes, mas tá entrando grana, né? Fala-se aí de um pacotão de 12 jogadores que o Guarani vai apresentar nos próximos dias. Aí a gente vai ter que avaliar direitinho como é que serão as reposições de jogadores tão importantes que estão deixando o Guarani indo para outras equipes, porque aqui se destacaram. Ponto. Simples assim. Aqui se destacaram. Tanto o Jamerson, como o Giovanni Augusto e principalmente o Richard Rios. Ou não, C.H.? Eu não faço negócio se o Regis não vier. Não faço. Só pelos seis milhões e esse atacante... Sete milhões. Não faço. Eu endureço. O Guarani precisa resolver o problema do Meia. O Curitiba que convença o Regis a vir para cá. E o Regis aqui funciona. Ele gosta da cidade. O problema não é o Guarani. É a divisão que ele gostaria de jogar a Série A. Mas se a gente voltar no tempo, na Série A ele não foi titularíssimo no Curitiba, né? Então eu não acho tão difícil assim resolver essa parada. A não ser que ele tenha um problema com o Guarani que eu desconheço. Mas com dinheiro em caixa e em C.H. Guarani... Batista. Vai atrás do Meia, bom aí, não vai? É fácil achar meia no mercado. Todo mundo quer a mesma coisa, Batista. E o salário do Regis está dentro do patamar máximo do Guarani? Sei. Ah, o Regis... Ele já saiu por causa de dinheiro. E eu não perderia o Jamerson. Ganha 180 mil. Mas o Curitiba, nesse esquema aí, vai pagar 70% do salário. Batista. O Fabrício Daniel ganha 130. Fabrício Gabriel, né? Batista. Fabrício Daniel ganha 130. O Jamerson também é pedra rosada. É jogador diferente também. Você quer o lateral esquerdo, você tem que trazer um diferente pra cá. A não ser que ele pague 10 milhões. Aí é outra conversa. Sete só e mais o atacante, eu acho pouco, pelo Jamerson. Olha, o Guarani vai anunciar um pacotão de três a quatro laterais, dois volantes, dois zagueiros, dois meias, três atacantes e um goleiro. Uau. Esse é o pacotasso que o Guarani vai apresentar. Encheu a carroceria do caminhão aí. Não, deve ter um Havan, né, Tigrão? Não, não cabe uma Havan, né? Tem um nome que tá já... O que comento é que já foi contratado. O Guarani não confirma nada. Tony Anderson. Pertence ao Red Bull Bragantino. Disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Ferroviária que foi rebaixada, né? Esse cara que fez a jogada do gol. Que é de 1x0 pra Ferroviária lá. Aliás, gol desse menino que é da ponte aí, João... Como é que é o nome dele? Esse que veio de Piracicaba aí? Fez o gol contra o Guarani jogando pela Ferroviária. João Veras. Quem fez a jogada foi esse Tony Anderson. Uma jogadaça. Jogadaça. Ele é bom jogador. Bom canhoto. Grandão. Eu gosto, hein? Tony Anderson. Não é veloz, hein? Não é jogador de muita mobilidade. Ele é meio desengonçado, assim, dá a impressão que... Foi o menino da cavada, né? Esse cara aí. É isso mesmo. Esse cara aí. Esse é o Tony Anderson. É, mas já tinha feito duas ou três grandes jogadas naquele jogo e também acompanhei na íntegra. Boa contratação se vier, hein? Apesar de ter caído com a Ferroviária, mas isso não tem nada a ver, cara. Se todo jogador que já teve um rebaixamento na carreira, você vetar, você não contrata ninguém. Não contrata ninguém. Você vai ter que trazer o Messi, né? Vai ter que trazer o Cristiano Ronaldo. A parte técnica é sempre muito importante. Talvez a mais importante. A parte física, médica, claro. Mas tem que observar o todo, né? Comportamento, dentro e fora de campo, profissionalismo, currículum, se é jogador que machuca muito... O que é que lá é pra cortar grama aquilo lá, Batista? É, exatamente. Treino e já corta grama ao mesmo tempo. Isso é pra criar uma resistência. Você tem que puxar um peso, você tem que fazer mais força. Eu acho que é um cortador de grama que negócio lá, hein? Isso aí é um treinamento de força. É? Vocês criticam tudo, meu Deus. Não tô criticando, eu tô em dúvida. Olha lá, agora estão puxando o companheiro. Não, para. Estão puxando o jogador. Agora, tava puxando uma maquininha no chão ali. Falei, dá lá, 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 boidei esse negócio aí. Lógico, treino e já vai cortando a grama. Já treino e já economiza o podador lá, pô. Tá bom, vai lá. É igual o Argemiro Roque que Deus o tem, já falecido, lá na Praça de São Bernardo. A prefeitura não tinha verba pra mandar cortar a grama. Botar a grama, botou as cabras. Ele resolveu o problema. Ele comprou lá umas três ou quatro cabras. Cabritada. E botava a cabrita lá pra comer a grama. É. Ele fazia um cercadinho e a cabrita... Mas tinha trabalho duplo lá, porque a cabrita comia a grama... E já estercava também. Ela já processava e devolvia o substrato. Aí tinha que ir lá catar as azeitoninhas lá, porque senão o jogador escorregava. Sabe o que vocês estão falando? É um problema também. De marco. É ela aí.